Adriana, como é que vocês estão fazendo a forma de pagamento aqui? Quatro vezes, sem juros. Quer dizer, a loja toda em quatro vezes. Qualquer peça que eu compre aqui, você vai fazer em quatro vezes e ainda aceita cartão de crédito. Olha gente, vale a pena. E acredite que com R$ 8,90, olha o que você pode levar. Confecção masculina e feminina, moda jovem pra você. R$ 8,90 a partir desse preço, você encontra aqui as blusinhas femininas. Olha as cores. Essa outra aqui com golinha, com gola careca, você encontra com cores bem diferentes. R$ 8,90 também. Essa outra com bolsinho, botão na frente, R$ 8,90. Preço legal e ainda facilita um pra você. Aqui, a camiseta de manga curta, né? Com desenho aqui na frente, você tem várias cores pra escolher. E essas daqui a partir de quanto? R$ 9,90. R$ 9,90. A partir desse preço, você já pode levar. Agora, manga longa também não dá pra ficar de fora nesse inverno. Com golinha portuguesa, a partir de R$ 11,90. E olha as cores que você pode optar aqui. Tem a marrom que tá usando muito, por R$ 11,90. Agora, aqui o que você encontra? Você encontra também calça jeans. A partir de, não acreditei... R$ 14,90. R$ 14,90, verdade mesmo? Olha, com um botãozinho que as meninas procuram muito. R$ 14,90. Várias lavagens pra você. E a loja toda em quatro vezes. Agora, aqui você encontra outras lavagens. Encontra também de sarja. Tudo na promoção, é isso? Tá, e a promoção deles até sábado, de segunda a sexta, das 9h30 às 19h. Sábado, das 9h às 18h30. E domingo, das 10h às 17h. Só que domingo, dia 8, vocês vão abrir, né? Depois, não. Antes da Semana dos Namorados, eles vão abrir aqui pra você antecipar suas compras. Eles têm duas lojas. Uma aqui na rua Joaquina Ramalho, 1222, na Vila Guilherme. Tem também lá no Shopping D, loja 1013, no primeiro piso. Só que lá, o nome tá Bejeron. É da Viper, que é a loja da fábrica, mas é Bejeron o nome da loja lá. Telefone 21927, 15 pra maiores informações. Aproveite essa grande queima em quatro vezes pra você ainda aceitando cartão de crédito. É Viper.